Olá amigos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os acontecimentos atuais do mangá. A gente viu que novas transformações surgiram, inclusive um novo poder do Yuno, uma nova transformação. O seu mergulho espiritual completo, que foi o suficiente para lutar inicialmente contra o líder da triade. Mas isso significa que Clover realmente está na vantagem e Yuno realmente conseguiu vencer Zenon? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você para se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo! Galera, então, sim, como a gente sabe, Black Clover está muito épico. E a gente está vendo uma das maiores batalhas de todos os tempos acontecendo agora, mesmo lá só ainda não participando diretamente dela. E sim, estar treinando, se preparando para realmente já chegar batendo em todo mundo que surgiu na sua frente. Mas agora a gente viu, Yuno se fortaleceu. Ele pela primeira vez de em todos os tempos treinou. E a Bell também acumulou muita energia até ganhar uma nova forma de você ficar muito mais poderosa. Para assim surgir o mergulho espiritual completo. A transformação do Yuno realmente agora ficou espetacular. Ele tem a transformação completa. E assim como a gente viu também a transformação do Yuno, devemos ver a transformação completa do Asta. Agora sim, é quase uma confirmação. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora, e sim sobre os poderes do Yuno. Ele realmente ficou mais forte. E a sua personalidade não mudou. Mesmo a luta tendo apenas se iniciando, ele acreditava desde o início que já tinha vencido. O Zenon também tinha esse mesmo pensamento que ele já tinha vencido. Mas a gente sabe que ele tem um poder completamente diferente do habitual. Então por isso faz até sentido ele acreditar que vence todo mundo facilmente. E agora ele viu que não é verdade. E agora que vem. Yuno acertou o Zenon diretamente. E o que isso significa? Realmente o fato dele ter quebrado a defesa perfeita. Significa que ele vai ser capaz de vencer um dos líderes da tríade. Um dos pilares para o plano do reino de espades. E eu pessoalmente acredito que não. Como a gente sabe, todos os magos da tríade são incrivelmente poderosos. E todos eles enfrentaram adversários incríveis do reino de Clover. E agora estão acontecendo novamente nessas batalhas de alto nível. E a ordem dessas batalhas aparentemente está se repetindo. O Zenon depois seguindo com Dante e depois com Vannica. E agora a gente tem que saber. Que em vários momentos quando uma batalha incrível acontece como essa. O inimigo não mostra todo o seu potencial. O Zenon é o primeiro que leva sua força quase ao máximo. Praticamente ao máximo. Talvez até mesmo ao máximo. A sua forma máxima. Tudo isso porque ele quer acabar com as lutas o mais rápido possível. Que é mostrar a diferença de poder entre ele e o seu adversário. Isso é muito diferente do que a Vannica faz. Do que o Dante faz também. Eles gostam de ver até onde os seus inimigos podem ir. E até qual nível de poder ele deve ir para conseguir vencer o adversário. Por esse motivo eles vão evoluindo aos poucos. Diferente do Zenon que ele já se transforma desde o início em todas as batalhas. Mas essa transformação que ele vem mostrando sempre. Pode não ser a sua forma final. Sua transformação final. Inclusive ele pode até mesmo ter em algum momento alcançado algo parecido com a forma de união. Que é o poder que Lasto está conseguindo agora. E é o poder que o Knight já domina e utiliza para vencer os inimigos de mais alto rank. Pode ser que o Zenon tenha um poder como este guardado. E por esse motivo ele não chega obviamente ao máximo de poder como nenhum membro da trade. Mas por esse motivo ele simplesmente se transforma. Porque essa não é sua força máxima. Mas já é a força suficiente para vencer qualquer adversário. E eu acredito sim que o Zenon ainda tenha mais poder guardado. Poder o suficiente obviamente para impressionar todo mundo. E para mostrar que o Yuno ainda não está no nível completamente invencível. Pois a gente já viu batalhas como essa em Black Clover. E o Capitão Yami ele chegou surpreendendo os poderes do membro da trade. Que estavam enfrentando no caso o Dante. Mas depois do Dante ter uma aparente desvantagem. Ele mostrou que ainda tinha muito mais poder guardado. E a mesma coisa deve acontecer com o Zenon a partir de agora. Principalmente depois do fato do Yuno ter explicado o motivo da magia dele. A magia espacial não ter funcionado diretamente. Não dá para mim falar muito sobre isso agora. Sobre a magia do Zenon fazer uma explicação complexa sobre ela. Porque o capítulo ainda não foi lançado em sua versão completa certinho para a gente. Ele foi lançado apenas a versão HAL. Que é uma tradução do coreano. Mas não a tradução oficial ainda do japonês. Então por esse motivo. Não dá para a gente ter total certeza do que aconteceu ali. Apenas dá para a gente analisar os fatos que aconteceram durante a batalha. Que isso deu para ver facilmente. E com isso não dá para saber exatamente qual será a estratégia usada pelo Zenon a partir de agora. Se ele vai continuar usando apenas a sua magia ou sendo a batalha contra o Yuno. Ou se ele vai conseguir passar por cima do fato da magia do Yuno aparentemente ser imune à magia dele. Porque a gente não sabe exatamente por que ela é imune ainda. Mas durante a nossa review isso tudo vai ser explicado para a gente. Continuando aqui. A gente sabe que o Zenon é extremamente forte. Sim. A gente sabe que o Yuno também está extremamente forte. Mas simplesmente ter quebrado a defesa do Zenon não significa que aquele mago será derrotado. Até porque o Yuno acertou ele. Sim. Mas foi bem de raspão. Foi porque foi imprevisível o fato daquela armadura ser completamente quebrada. Mas a gente sabe que a magia óssea tem uma regeneração incrível. E também uma velocidade de conjuração incrível. É necessário apenas pouquíssimos segundos para que aquela magia de Zenon já tome em todo o ambiente. Ele consegue convocar vários e vários ósseos de uma só vez em apenas um instante. E atacar de vários ângulos diferentes e posições diferentes também. Isso mostra que ele podia sim se defender. Mesmo o ataque do Yuno sendo sido feito muito rápido e o pegando de surpresa. O que me faz acreditar que possivelmente o Zenon sofreu um dano sim com aquele ataque do Yuno. Mas um dano superficial. Ele deve continuar lutando, mas dessa vez surioso. E agora já vendo que não pode mais brincar com as habilidades do seu oponente. Afinal como ele já tinha enfrentado o Yuno antes. Ele já tinha visto parte do poder daquele garoto. E já conhecia inclusive a espada de Sephora. O Zenon não acreditou que o Yuno poderia passar pela sua barreira, pelo seu escudo. Afinal foi pouquíssimo tempo. E nesse pouco tempo não era suficiente para ele evoluir tanto assim. Na verdade foi. Mas era inesperado. E por esse motivo o Zenon acreditava que nunca o Yuno conseguiria quebrar sua defesa. Por esse motivo sim, ele foi surpreendido e a defesa quebrou. Mas isso não significa que ele já foi derrotado. Não significa que ele não vai apresentar uma nova técnica, mais poderes ainda. E possivelmente ele vai. A gente viu por exemplo a Vânica apresentando mais poder quando ela quase foi derrotada. Que foi o fato da Mexícula tomar parte do seu corpo. Tomar o controle dela e passar a lutar em seu lugar. Dessa maneira então é muito difícil acreditar. Que o Zenon será o único que não vai ter uma transformação ainda. Um upgrade gigantesco de poder. Afinal a Vânica teve esse upgrade trabalhando ao lado da Mexícula. O Dante teve utilizando a magia que ele não gostava de utilizar. Que era sua magia nata, sua magia natural. A grande magia de carne. E por fim agora a gente tem o Zenon. Que ele está utilizando desde o início da sua própria magia. E ao mesmo tempo ele está utilizando bem menos. Mas está utilizando ainda a magia do seu demônio. Mesmo assim a gente ainda não viu uma manifestação desse ser. O demônio do Zenon diferente do do Dante e da Vânica. Mal se comunicou com ele. Eles mal combinaram como lutar juntos. E talvez isso será feito a partir de agora. Agora que o Zenon viu que a diferença agora é bem pequena. Ele pode simplesmente decidir usar mais poder do que nunca. E a gente viu que obviamente o Zenon quando fica furioso. Ele tem realmente mais intenção de lutar. Ele ficou bem bravo só pela aproximação do Yuno na batalha no reino de Clover. Então imagina agora que ele viu que o Yuno realmente conseguiu chegar ao seu nível praticamente. Ele obviamente agora se tiver um poder máximo. Que é bem além deste. Ele não vai ficar esperando como seus companheiros fazem não. O Zenon gosta de realmente acabar rápido com essas batalhas. E mostrar qual é a diferença entre o seu poder e o poder dos adversários. Simplesmente para o fazer desistir. E agora a partir deste momento a gente pode ver algo assim acontecendo. Se o Zenon tiver uma nova forma, uma nova transformação, um poder oculto ou qualquer coisa desse jeito. Ele simplesmente vai utilizar. E com a magia espacial dele realmente isso assim pode acontecer. Porque ele não está utilizando exatamente a magia espacial como a gente é acostumado ver magia espacial. Ele estava utilizando basicamente para selar as magias dos seus adversários e a mana do seu adversário. Para impedir que ataques sejam utilizados contra ele. Mas a gente sabe que as magias espaciais também são um grande poder de ataque. E estes poderes de ataque podem começar a ser utilizados a partir de agora. Não só isso também. Como essa magia aparentemente é focada em criar um campo de força. É uma magia espacial dimensional como a gente havia teorizado. Mas sim, parece que ela consegue criar um campo de força. E ele pode inclusive fazer isso para fortificar ainda mais a sua defesa que já é quase incivil. Ele pode acabar criando campos de forças em volta da sua magia óssea. Acontece que o Zenon se ele fortalecer a sua magia com aquela barreira. Com o poder da magia espacial. Simplesmente ele terá a oportunidade de selar completamente magias que entram em contato com aquele espaço. E assim se ele atacar uma magia óssea que foi protegida pela magia espacial. Simplesmente o Zenon pode acabar fazendo com que a velocidade e força do ataque do Yuno diminuam. E se a velocidade e poder de selo ataques diminuírem. Obviamente eles deixariam de ser capazes de passar pela defesa perfeita de Zenon. Então basicamente o que eu quero dizer é o seguinte. O Yuno realmente ficou muito mais poderoso neste ponto. Mas pode ser que ele ainda não seja forte o suficiente para vencer sozinho um membro da tríade. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!